Aqui, 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 meus amiguinhos Olá, meus amiguinhos Isso é o Bob Esponja E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui pra jogar Skinware What's Wrong With You Que é Lula Molusco O que há de errado com você, meus amiguinhos Jogo de terror Olha lá, tá o Lula Molusco atacado de costa Louco pra fazer o mal E o que a gente vai fazer? A gente vai jogar aqui E você já sabe, meus amiguinhos, jogo de terror Você coloca aí seu telefone, seu tablet, seu computador Sua TV, qualquer lugar que você estiver vendo No último volume Se estiver no fone também, melhor ainda E vamos lá Um dia eu recebi uma chamada, uma ligação do Patrick Dizendo que tinha escutado Barulhos aí na casa do Lula Molusco E que Quando eu cheguei no lugar O Patrick estava ali Parado E disse que estava com medo Que era pra eu checar que ele estava com medo Por causa do amigo dele Falou também que perdeu eu Bob Esponja Desde ontem Então o Patrick pediu para eu encontrar Tá bom Eu no caso eu sou policial Meus amiguinhos, eu vou ser o policial aqui pelo jeito E eu tenho que me achar lá dentro Eu sendo Bob Esponja Olha aí, eu tenho sonho policial Aí está o Patrick É, Patrick Você falou que estava com medo Mas você está sorrindo Mas está bom, né Ó, já acendemos aqui a lanterna Deixa eu dar uma olhadinha no Patrick Eita, Patrick Tá, tem que ter isso aí, hein Tá, mas vamos entrar Tá Zero de quatro Tá, temos que pegar chaves então Que isso, gente Olha esses quadros Que gritaria é essa? Tá Tá, a gente tem que ir pra baixo Não, por que que nesses jogos aí Sempre assim essas coisas, hein Gente, está batendo É, estão batendo na porta Tá, deu um trovão aqui Que isso, gente Acho que esses quadros são esses Do Lula Molusco Tem até um Lula Molusco bonitão ali Eita Tem o quadro do Lula Molusco aqui do Da Creepypasta Olha aí, gente Tem barulho de De gente batendo na porta Tá Achamos a Que isso, gente Que barulheira Tá, achamos a primeira chave aqui E tem gente que passou mal no chão Eita, esses quadros Beleza, beleza, beleza Tá suave Tô com medo não, tá Só confia Ai, gente Ai, gente Ai, gente Eu quero a chave Tá, voltamos ao início Que isso Não É, beleza Então Tem o Lula Molusco atacado Correndo atrás da gente E a gente E a gente tem que pegar Essas chaves Ai É, tá suave Que isso, gente O bicho tá aqui E a chave tá ali Tá, será que eu consigo pegar a chave É Nem levei susto Tá aí, ó Tá cheio de hambúrguer de siri Ó, par de bater Não tem ninguém em casa, não Que isso, gente Olha esse quadro Que que eu vou com meu amigão Lula Mas vamos aproveitar aqui Meus amiguinhos E mandar um salve Para os mesmos amendo-bombos Aqui do canal Que são Marcelo de Assis Assis Copyred Jolope de Jesus Tamiris Pereira Michel Kikuchi Michel e Alex E Chester Então um beijinho Para todos vocês E se você quer ser Um mesmo amendo-bombo Aqui do canal Tem um linkzinho Aqui embaixo Na descrição do vídeo Opa Tem uma chave aqui Peguei Olha o bicho Não, ele não me viu não Sai, jogo Tá, então aqui O lugar que a gente vai Vai ter que botar as chaves Tá, interessante Porque eu não Eu não Eita, gente Tem bicho aqui Tem bicho aqui Porque até então Eu não tinha achado Ainda a porta Vamos pegar aqui Ah Você acha que vai me dar susto Assim? Eu não levo susto, não Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Foge Que isso? Isso, gente Para Para Para, jogo Opa Que barulho foi esse, gente? Tá, achamos A terceira chave Sai Pra lá Sai, bicho ruim Ó, tem gente batendo na porta Vai atender Ó, tem uma porta fechada aqui Que eu não fui ainda Para, jogo Ah Como é que ele tá aqui? 20 minutos depois Então, cão arrependido Tentar decorar Onde é que estão as outras chaves Pegar Porque senão A gente fica perdidinho O Lula O Lula Molusco Atacado O bicho ruim Pega a gente Aqui, aqui, aqui Meus amiguinhos Ah Tá, beleza Agora onde que é a sala? Melhor, onde que é a porta? Aqui, 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 aqui Achei, achei, achei Ó lá eu Sentadinho Olá Policial Tô muito feliz Por ver você Me tire daqui Eu tô com medo Tô escutando esses gritos aí Por favor, me ajude Daí o policial falou Não tenha pânico Bob Esponja Eu vou tirar você daqui Me siga E não tenha medo Então vamos lá, policial Nossa Cheio de polícia Tá, então é lá Tudo policial Falando que Fugiu da casa Com o amigo, né Com o Bob Esponja E ele nunca mais esqueceu Que ele viu Ele e os colegas Entraram na casa Mas o Lula Molusco Não estava mais lá Eles encontraram Um monte de coisa Rui lá Inclusive Os hambúrgueres de sirica Eram feitos Dos peixes desaparecidos Nossa Eles acham Então que o Lula Molusco Tá tentando fazer Negócios ilegais Que a pena do biquíni Nunca vai esquecer isso Nossa, Lulinha O que que houve com você Meu amigão Então meus amiguinhos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Você já sabe Deixa muito, muito, muito Um like Que a nossa meta de likes É mil e quinhentos Aqui no vídeo E é isso aí Então beijinho Pra todos vocês Fui Boop Boop Tudo foi E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma